Música Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus esteja contigo, com sua família. Nesse momento eu queria compartilhar de uma breve reflexão com todos os amados irmãos, irmãs, simpatizantes do Cantinho da Cris Neves. Esse canal tão abençoado, que tem influenciado, com certeza, muitas e muitas vidas. Eu estou aqui na cidade de Datas, aqui próximo de Diamantina, e a cada lugar que a gente passa, a gente começa a compreender o quão grande é o amor de Deus. O quanto Deus é maravilhoso em tudo. Porque quando analisamos o cuidado de Deus para com a sua criatura, para com os seus filhos, nós vemos que existe um mundo tão imenso, tão grande, e diante da realidade desse mundo, nós fomos chamados para influenciar e sermos influenciados. Você sai de uma determinada cidade, vai para outra cidade, e não importa o tempo que você vai permanecer nesta cidade, ou neste lugar onde, de alguma forma, Deus vai te permitir. Importa, é a história que você vai deixar escravar. O tempo passa, e mais do que nunca, nós nos deparamos com uma evolução, e que a criatura humana tem dito que essa evolução tem vindo para o bem, a evolução da tecnologia, quando, na verdade, as pessoas não estão se preocupando mais em escrever uma história, mas sim em viver um momento. E isso é muito prejudicial. As pessoas, mais do que nunca, esquecem de escrever uma história, e se preocupam simplesmente em viver um momento. Você tem um avô, uma avó, que ainda está próximo de você, que tem a possibilidade de você sentar e conversar com ele, com ela? Você tem um pai, uma mãe, que pode contar um pouquinho da trajetória até aqui? Se você tem, procure hoje se assentar com essa pessoa. Procure hoje ouvir o que essa pessoa tem para te dizer. E você vai ver que eu não estou errado no que eu estou compartilhando. É muito mais importante a história. Guarde isso. É muito mais importante escrever uma história do que viver um momento. A preocupação é essa. E é aqui que eu queria chegar. Você que está me ouvindo agora, que faz parte do Cantinho da Cris Neves, você se preocupa mais em viver um momento ou em escrever uma história? Olha, os maiores pensadores, os homens que adquiriram um conceito de inteligência e sabedoria na década passada, há mais ou menos aí, analisando uns 20, 30 anos atrás, esses homens, o conceito de conhecimento, de sabedoria, de inteligência que eles tinham, eram estruturado em escrever uma história, não simplesmente em viver um momento. Nos nossos dias, tem sido diferente. Mas, nós temos aí, graças a Deus por isso, muitos homens sábios que têm compartilhado essa visão que eu estou transmitindo para você agora. A visão correta para uma vida de alegria, uma vida de paz, é a visão que nós temos que nos preocupar em escrever uma história. O momento é muito importante, mas o que realmente importa é a história que se escreve com os momentos. O momento é só um instante, a história, ela fica para todo sempre. O conceito de sabedoria do século XXI, o conceito de inteligência do século XXI, tem sido compartilhado e muitos estão aceitando, mas eu, pastor Rafael, não aceito. Esse conceito, de que é mais importante viver o momento, escrever o momento do que escrever uma história, eu, particularmente, não compartilho. E é por isso que eu estou aqui nesse momento, para falar com você que está me ouvindo, para deixar uma reflexão para você nesse instante. Aqueles que vieram antes de você, se preocupavam mais com o momento ou com a história? Aprenda com eles, leia um pouquinho mais a história deles, você vai ver o que é mais importante. Mesmo depois que você partir, mesmo depois que eu partir dessa terra, pode-se passar, quem sabe, 20, 30, 40 anos, ou até mais do que isso. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, aqueles que vão transmitir a sua e a minha geração, é claro que eles vão comentar momentos, mas eles vão reunir todos esses momentos, e vão compartilhar, mais do que tudo, a nossa história. Qual é a história que nós temos escrevido? Qual é a história que você tem escrito, que eu tenho escrito, diante dos momentos que eu tenho vivido? E hoje, eu deixo essa reflexão para a sua vida. Nós temos, meus amados irmãos e irmãs, que nos preocupar com a história que está sendo escrita. pessoas que vivem de momento, elas estão hoje bem, amanhã estão mal, hoje estão amando, amanhã estão odiando, e no final da vida, quando for compartilhado a história dessas pessoas, muitas vezes eles não serão referência, para aqueles que vão ouvir a sua história. mas aqueles que se preocupam com a história, eles sabem que ele tem defeitos, que ele tem dificuldades, que eles têm problemas para serem superados. Mas mesmo assim, eles continuam andando, porque eles entendem, que é mais importante escrever uma história, do que viver um momento. Pense nisso, que essa reflexão fique aí ao seu coração, e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Se você gostou dessa reflexão, esteja compartilhando, esteja passando adiante essa visão, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Música Música Música